Então, agora são quatro e meia da manhã, começando mais um vlog aqui. É mesmo, é? Tô indo pra São Paulo, perdi o ônibus ontem. Essa é a última chance que eu tenho de ir pra São Paulo pra ir pro Growth Day. É isso aí, é nóis começando mais um vlog aqui. Não posso perder muito tempo, porque eu tenho que sair daqui cinco horas da meia no máximo, arrumando a mala ali. Então, falou! Quero ver o Carbotura, Victor Leris. Um salve no Carbotura. Hey, Fizik. Meu nome é André, eu quero ver o Leraújo. Um salve no Carbotura. Foi sensacional. Ai, eu tô nervoso. Tem muita gente. Seja o que Deus quiser, o Growth Day começou. Vai, bora. Jesus Christ, é o que eu tô indo. Tá fazendo. Eu vou chamar a minha primeira entrevistada aqui, chega aí pai. Você é de outro país? É de onde? Eu sou da cidade. Vem, meu bloco internacional então. É. Tem do Brasil, tem do Brasil, tem do Portugal, tem eu na área negativa. Eu vou conhecer vocês, inspiração, todo dia acordar 6 da manhã pra estar lá treinando pesado, passar de cima passa sol né. Hoje eu estou esperando encontrar todos os atletas aqui, bater uma foto de toda essa grandiosidade que espera a gente aqui, patrocinada pela Grova. E aí, meu nome é Douglas e o evento aqui da Grova tá da hora lotado. O evento tá muito da hora, toda a galera aí da Grova. Aqui, mano, é sensacional, o cara passando uma informação muito da hora pra gente. E aí, meu nome é Douglas e o cara que eu sou da Grova. E aí, meu nome é Douglas e o cara que eu sou da Grova. Fica gigante, filho. 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 Fica grande, mano. Fica gigante, filho. Fica gigante. Fica gigante, grande é coisa. Até eu não ficar gigante. Mateus é monstria ali, olha o tamanho da vacina. Qual que é a meta desse ano, Lênis? Só quem entende... Largo, largo. Ficar gigante. Qual que é a meta desse ano, Amanda? Vamos pedir? A Amanda quer emagrecer, velho. Fica gigante, cara. Não, eu... Você quer secar ou você quer ficar gigante? Eu não quero secar. É o maior exemplo desse cara aqui, ó. Que querem secar, ó. As coisas dele querem secar também, ó. O objetivo é ficar mais jovem, né? Mais jovem ainda. Que amanhã velho será. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Cara, eu vou aparecer, né? Que eu sou o anfitrião desse canal. Então, velho. Agora, falando sério, eu tô aqui no... Ah! 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 Um insaturado, mano. Você esqueceu de mim? Pô! Só foi boa, só foi boa, só foi boa. Velho, velho. É gigante, velho. Eu estou no... Outback! Não, o que que... Quando o Léo chegou, o que que a mulher falou? Falei. Desgraça! Nossa, se você treinar mais um pouco, você vai ficar do tamanho daquele cara de regata, né? Enfim, velho. Vou comer, lógico, né? Tem um pãozinho aqui com o Léo aqui, ó. Também sei como é que come. O que é isso aqui? É sorvete daí, mano? Deve ser manteiga. O que você consegue? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tem gosto sabe de quê? Esse pão com manteiga? Hã? De pão com manteiga. Você é retardado, por acaso? Aproveita que é a amostra, tá ligado? Caralho, bicho pô, meu criança. Ah, chegou. Meu alimento. Não pode passar, né? Cadê? Cadê? Cadê meu hambúrguer? Cadê meu hambúrguer? Você vai comer o prato? Tem demência? Eu nem sei o que que é isso aqui, mas... É só aqui, ó. Vou ensinar, vou ensinar. Vou ensinar, vou ensinar. Posso fazer? Pode fazer, pode fazer. Vai jogar isso aqui em cima? Ó, isso aqui tá quente. Aí é uma bola, tá ligado? Ó, se liga. Olha como vai abrir. Vou comer, galera. Ó. E se não abrir? Vai abrir, pô. Era pra abrir. Não abriu. Não consegue, né? Jogou o bagulho a toa. Tá sabendo legal, hein? Era pra abrir, viado. Que burro que tá fazendo pra eles. Não, não. Isso é uma bola de sorvete, idiota. Eu sou idiota? Você tá ganhando pra mim? Eu não falei nada. Eu achei que você tinha... Não, não. Não, não. Não, não. Esse vídeo você não vai colocar, não. Esse vídeo você não vai colocar, não. Esse vídeo você não vai colocar, não. Você tava chifado. Você fez o quê? Eu posei pelar pra algumas empresas, tá ligado? Algumas empresas. Pô, isso aí, isso é artístico, porra. Com uma mãozinha. Ô, viado. Com uma mãozinha assim. Com uma mãozinha aqui. Com uma mãozinha aqui. Pô, cara é muito... A exposição de Santander era ele, né? Para com isso aí. Cê tava na exposição de Santander, ó. Não, parou com isso aí. Para com isso aí, tira. Não sei se você não vai botar, não. Que é o cara é filho de k***. Aham. Sei. Fala véi, agora são 4h43 da manhã, o Lales Moff tá dormindo ali, a gente foi dormir mais de uma hora da manhã, vocês viram ali no vídeo aí né, que naquela hora era quase meia noite, a gente tava comendo ainda, pra você ver como é que é, e agora tá indo pro, olha só pra onde é que eu tô indo hein véi. Música Pera aí, pera aí, peraí, 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 aí retrato, peraí. Sorriso gorgonoide, é mais physique, porra. Que merda, hein? Quem é? Agora quem é você? Sou o cara mais shapeado aqui dessa casa, velho. É verdade, quer dizer, às vezes não. Parece um cabide. Parece um cabide, te tirou agora, hein, velho. Hoje nós vamos treinar o que, Diogo? Dorsalzinha hoje. Dorsal? Vamos. Tem que voar igual vocês, velho. Vamos botar as asas pra funcionar. É o gorgonoide. Diga. Ah, mano. Nossa! Olha o que a Amanda fez, ó. Ficou escorada aqui, ó. Você não quer ficar grande? Ainda fez, né? A Marinha encostou no bagulho e parou em todos os andares. O que você tá com essa pressa aí, velho? A academia de bodybuilder. O que você tá com pressa, velho? A academia de bodybuilder tem a única olhinha dentro do Brasil aqui. Tá com pressa, faz isso aqui, ó. A academia fecha 11 horas e agora são 10h23. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá maior que nós O nome dela vai ser Bruna Aparecida agora Gosto de aparecer O nome dela vai ser Bruna Aparecida Só do Guido no indivíduo? Claro Mas você é 90 libras, Guaidão 90kg É Libras Galera, é Libras, não é aquilo não É Libras Gosto de jogar 90kg Gosto de jogar 90kg Gosto de jogar 90kg 3,5kg 1,5kg 1,5kg Então velho, fechamos o treino aqui E aí cara? Dá pra voar? Caralho, já pode pular lá do negócio lá do rio, aquela pedra Pessoal, pra quem não sabe, eu acho que não falei nesse vídeo aqui, mas que é o Diogo Montenegro Atleta Pro, único representante do Brasil na Olímpia 2018 Esperamos vê-lo em 2019 Vamos, vamos Vai competir em março Março no Raio No ar, não te parece com o Raio? Vai ser doido, hein? É nóis Vamos lá, torcer aqui é o único brasileiro de novo Representando a Mendes em Ohio Vai dar tudo certo Olha, é Freud Só queria dar um relato aqui Que eu particularmente, a maioria das vezes que eu tenho pouco tempo pra treinar Que eu realmente tenho compromisso ou não tenho outro jeito Acaba que o treino fica mais intenso do que quando você tem duas, três horas pra treinar Você acaba fazendo muito mais exercício Valeu, irmão Valeu, um abraço Valeu, valeu Pra quem não sabe, a gente também tá na Academia Bergus Aqui no Rio de Janeiro E é isso aí, cara Então, mesmo que você tiver mais tempo pra treinar Tenta cronometrar um pouco o tempo aí Porque quanto mais rápido você fizer seu treino e tal Se você diminuir o tempo de descanso Vai acabar deixando seu treino muito mais intenso Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso Como aumentar a intensidade do seu treino Vou deixar o link aqui no card É nóis E aí, cara? Inspirei, na moral O projeto e o shape em dobro Tá indo aí, ó? Tá pra isso que eu treino? É Ah, moleque E aí o shape em dobro? Pessoal, pra quem não sabe, essa aqui é a Amanda Curvelo Ela tem um canal no YouTube Pra as mulheres O canal dela pode se considerar a Gorgonoide Feminina Ela também xinga o seguidor Saiu do limite, leva a bloc O canal dela também tem bastante conteúdo Se inscreve lá O link tá aqui na descrição E a Bruna Bruna também É a esposa ou a namorada? É a esposa Cadê aqui Esposa do digníssimo Diogo É atleta também, não é? Atleta também Segue ela no Instagram Vou deixar tudo aqui É nóis Valeu, galera Vocês que acompanharam o vídeo até aqui Deixa o like se você gostou Se você não gostou Foda-se Foda-se Deixa o seu dislike É nóis Tamo junto Falou, valeu E fui